Câmera PTZ, você sabe o que que significam essas três letras? Se liga no vídeo. E aí, tudo beleza? Rafael Black da BLK Mídia, canal onde você aprende tudo sobre fotografia, áudio, vídeo e transmissão ao vivo, direto ao ponto e sem enrolação. Se você gosta desse assunto e quer receber mais conteúdo a respeito, já se inscreve no canal e toca na sineta. Antes de começar, eu quero agradecer a Delta Pro Vídeo por ter enviado essa câmera aqui pra review e teste. Se você precisa de qualquer equipamento pra sua produção audiovisual, dá uma olhadinha no link na descrição aqui do vídeo, entre em contato com a Delta. Então, afinal, o que significam as letras PTZ? A letra P significa Pan, que é o movimento lateral da câmera. A letra T significa Tilt, ou seja, o movimento vertical da câmera. E o Z é o Zoom, ou seja, você se aproximar ou se afastar do assunto. Esses três ajustes da câmera podem ser controlados remotamente. Esses modelos de câmera geralmente são usados em auditórios, igrejas e até reality shows. Começando pelo que vem na caixa, um cabo USB, cabo HDMI, cabo pra você ligar a câmera em uma controladora, fonte de alimentação, um suporte pra você fixar a câmera na parede, um controle remoto e por último e não menos importante, claro, a câmera. Falando agora das características da câmera PTZ 20 Go da ProStream, ela tem uma resolução Full HD trabalhando em até 60 quadros por segundo, também possui alto foco e um zoom de 20x. Na parte traseira você encontra as conexões, SDI e HDMI pra conectar a câmera a uma placa de captura, algumas opções de conexões pra ligar numa controladora pra você movimentar a câmera remotamente, uma conexão P2 pra entrada de áudio, uma porta USB e uma porta de alimentação pra você ligar a fonte. Esse modelo também tem uma chave seletora liga e desliga, que outros modelos não tem. Falando agora do funcionamento da câmera PTZ. Diferente das webcams que recebem alimentação pela conexão USB, essa câmera precisa de uma alimentação extra, que pode ser pela fonte de alimentação que acompanha o equipamento, mas esse modelo também permite receber alimentação através do cabo de rede. Esse recurso é chamado PoE, Power Over Ethernet. Mas o switcher que você conectar a câmera também precisa ter esse recurso. Passando agora para os ajustes da câmera, de movimentação e ajustes de imagem. Existem três maneiras de você controlar a câmera PTZ. Primeira pelo controle remoto, onde você tem acesso a todos os ajustes da câmera, movimentos, zoom, foco e ajustes de imagem também. Mas não dá pra fazer esses ajustes durante a sua transmissão ou a sua gravação, porque essas informações vão aparecer na tela. A segunda opção é pelo navegador. Você digita o IP da câmera no seu navegador, coloca o login e senha e já aparece o preview da imagem. Por aqui você também consegue controlar todas as configurações da câmera. Importante, para você acessar a câmera dessa maneira, via IP, ela precisa estar conectada na mesma rede do seu computador, via cabo de rede. Eu vou gravar um vídeo ensinando como configurar a câmera dessa maneira. E a terceira maneira de você controlar a câmera PTZ é via software, por exemplo, o OBS Studio. Aqui as configurações vão aparecer como se fossem de uma webcam. Brilho, contraste, saturação, balanço de branco e por aí vai. Até o movimento da câmera você vai conseguir controlar por aqui, mas não tem muita precisão. Falando agora de presets, um recurso muito legal das câmeras PTZ são os presets, ou seja, pré-definições de enquadramento e zoom que você pode deixar setados na câmera. Você pode definir esses enquadramentos acessando a câmera pelo navegador via IP, caso esteja conectada no cabo de rede ou então através do seu controle remoto também. Esse enquadramento que você está vendo é do preset 1 e eu criei outro enquadramento que eu coloquei aqui na posição 2 e quando eu pressiono, a câmera já começa a fazer esse novo enquadramento que eu coloquei ali na minha placa do YouTube. Esse é o resultado do zoom de 20 vezes. E um terceiro enquadramento que eu criei foi usando o zoom digital, que estica a imagem digitalmente. Eu não aconselho usar, mas em alguma situação que você for precisar, você vai ter esse resultado aí que está aparecendo na tela. Vou voltar primeiro para a opção 2 e agora, apertando o botão 1 do controle remoto, ela já começa a voltar para o enquadramento que eu defini anteriormente, ou seja, é como se você tivesse um cameraman trabalhando para você. Baixa luz não é o cenário mais favorável para trabalhar com uma câmera PTZ, mesmo assim ela vai entregar um resultado muito satisfatório. Anteriormente quando eu falei dos presets, você viu dois enquadramentos que eu fiz usando o zoom de 20x desse modelo. Mas isso foi aqui dentro do estúdio, agora dá uma olhada nesse zoom com a câmera virada para a rua onde ela consegue chegar. Tchau. 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 Tchau.